Música Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né Hoje vamos acertar esse material aqui, essa última ruazinha aqui Vamos acertar ele e bater também, ok galera? Então assim, é uma finalização aqui, uma base né Então vamos acertar ele e bater E vamos lá de um vídeo meio curto aí pra vocês, ok galera? Vamos lá então, segue o vídeo aí Música 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 Música